Música Vai colocar mais de 52 mil torcedores, o público aumentando muito no Maracanã e a bola está rolando. Vamos juntos para esse jogo que promete ser muito bom pela 25ª rodada do Brasileirão Flamengo e Curitiba. Aí a saída da equipe paranaense, Renatinho, tocando no meio para o Leandro Donizete, Ariel pediu no comando. Defesa do Flamengo se adiantou, Pedro, quem arrisca? Bruno soltou o Ariel no rebote e na trave! Na trave, grande chance perdida pela equipe do Curitiba. Mais uma vez o lance, olha o Bruno, espalmou ali para o meio da área e o Ariel pegou de primeira, pegou bonito. Recuou para ter espaço, achou o Ayrton, ele lançou para o Adriano, Ayrton partiu pelo meio, vem o Imperador Rubro Negro, parte para cima, ganhou na força. Aí no Adriano ele cruza, é para o Denis Marques do outro lado e agora passa pela pequena área. E o Jesse manda pela linha de fundo, o Denis Marques tocou na bola, buscou uma assistência, o Adriano ficou olhando, né, procurando a quem cruzar. Aí o Denis Marques tocou ali para o meio e o Jesse, para evitar maiores problemas, fez o feijão com arroz. Belo corte em cima do Adriano, né? Momento de categoria, né, de um zagueiro para cima de uma estrela do futebol. Olha aí o Carlinhos Paraíba, riscou de longe, o Bruno olhou e a bola foi embora pela linha de fundo. Eu estou gostando do Adriano, como ele está se mexendo, é pela direita, é pela esquerda. Petkovic, cruzamento na área, bola passa na frente do goleiro Edson Bastos com um efeito incrível essa bola. E é só tiro de meta. João. Enquanto a gente está revendo a cobrança do Petkovic, diga Vitorino. Do Barueri, o Roger, do Vitória e o Jonas do Grêmio, assumiu hoje a artilharia, né, fez um gol na goleada diante do Feminense 5x1. Petkovic, tocou nas costas, a bola sobrou para o Fierro no meio e para o Adriano. O Fierro quis tocar, tirou a zaga, sobrou para o Pet e bateu para o gol. Edson Bastos, espalma. É o momento de pressão do Flamengo no jogo para cima do Curitiba. E o torcedor vem junto, hein, a torcida do Flamengo faz o Maracanã balançar neste momento. Aumenta a intensidade da chuva aqui no Maracanã. Renatinho de Budil, Carlinhos Paraíba ganhou. É um jogador perigoso. Lá vem o Carlinhos Paraíba, rolou para trás, Marcelinho Paraíba. A bola foi vigiada pelo Ronaldo Angelim. É escanteio para o Goiás. Que jogo bonito, João Guilherme. Lá e cá, quando o Curitiba tem a bola, vai e leva perigo ao jogo do Bruno. E um detalhe, hein, se eu estiver enganado, você me corrige. Um jogo com pouquíssimas faltas. É isso aí, daqui a pouquinho nós vamos mostrar o número de faltas. Momento de expectativa. Petkovic cruzou na boca do gol, tirou, desceu. Opa, falta na entrada da área no Everton por muito pouco. Seria pênalti, foi bem pertinho da linha com os do Curitiba. Petkovic bateu, colocado, é golaço. De falta. Gol! Petkovic, o gol é dele. Para fazer a festa da maior torcida do Brasil. Que beleza de cobrança. Categoria pura. Arte na forma de jogar futebol e de cobrar uma falta. Petkovic, Edson Bastos foi nela, mas não tinha jeito. Que cobrança do Pet, o Flamengo está na frente. Flamengo 1, Curitiba 0. Curitiba vai tocando a bola, tenta manter a tranquilidade. Vai perdendo aqui no Maracanã, Marcelinho Paraíba. Que bolão para o Rodrigo Refner, Brunes Palma. Marcelinho Paraíba chuta e perde o gol. Inacreditável. O Marcelinho Paraíba começou a jogada num toque lindo de muita categoria. O Bruno é a segunda bola que ele espalma para o meio da área. E aí, o Marcelinho chutou para fora, Raul. E para o meio da área, o goleiro não deve espalmar a bola nunca. É, o temperamento dele. Ele não expõe muito as suas emoções, né? Mas não quer dizer que não esteja tenso ali com a situação que o Flamengo vive no momento agora. Vai ser cobrança de fome. Marcelinho Paraíba, pé esquerdo. A bola passou perto. PFC 100% futebol. Marcou o Wilton Pereira Sampaio. Lançamento do Petkovic para o Adriano. Que bola do Petkovic. Adriano tentou um chapéu. Quase faz um golaço. Deu um chute. Olha o Petkovic. Que lançamento. Como nos velhos tempos, hein? No futebol. E o Adriano. Tem gol na rodada. É gol do Goiás. No Pacaembu. E Arley de novo. Goiás 3. Corinthians 0. Goleado, hein? Dentro do Pacaembu. Cheio. Olha aí o Jailton. Cruzou. Mandou para a entrada da área. Lá vem o Curitiba. Pedro. Quem? Bruno defendeu. PFC 100% futebol. Carlinhos para Iba. Rodrigo Reffner. Carlinhos para Iba de novo. Boa. Bola na frente. Pedro quem de cabeça. Rodrigo Reffner dominou mal. Aí o Denis Marques tem a chance de puxar o contra-ataque. Vem o Ayrton. Adriano. Petkovic. Na frente o Pet para o Adriano. Que bola Adriano por cima. Que bolaço. Gol. Laço do Imperador Rubro Negro. Adriano Imperador. Enlouquece a maior torcida do Brasil. Num passe milimétrico de Petkovic. Vale a pena ver de novo. Pet para o Adriano. E o Imperador encobriu. Que golaço. Flamengo 2. Curitiba 0. E a torcida do Flamengo canta no Maracanã. O Imperador voltou. Vamos ouvir. É o som do jogo. O som da torcida. O Goiás é o primeiro de lá com 42. Em Marcelinho, Paraíba chutou forte. Nossa. Essa bola passou perigosamente. Que cobrança. Vamos ver por esse ângulo. Perfeito, né? Olha como bateu de três dedos. Bonito na bola. Que cobrança espetacular do Marcelinho Paraíba. Ayrton tocou para o Petkovic. O Imperador Adriano pede no meio da área. Petkovic segura a bola. Protege. Mostrando aí uma ótima forma o Pet. Abriu para o Adriano. Petkovic na frente. Adriano segurou. Abriu. Livre o Ayrton na cara do gol. Vai fazer. Tocou por cima. E acabou atrasando para o goleiro. Virou o lance do Adriano. O Adriano é que virou essa bola. Aí houve uma inversão de papéis. O Ayrton deveria ter cruzado. E o Adriano dominado. E o próprio Ayrton ali se desesperou. De novo por baixo. O Adriano tira. Marcos Aurélio Cruz. Olha o desvio de cabeça. Quase um gol contra. O Bruno estava ali. Olha o Pet. Ele fica rindo. Cai da gargalhada. Já fez um para lá. Um para lá. Deu para cá. Fica complicado a vida. É. Olha o Petkovic. Portanto, parabéns à torcida vascaína. A do Vasco. 52 mil. 52. Petkovic. Adriano. Olha o rebote. Williams. Que bom. Mais um. Mais um golaço. Gol. Williams. É mais um belo gol do Flamengo no Maracanã. Para fazer a festa da maior torcida do Brasil. De novo, Pet e Adriano participando do lance. Aí a bola sobrou e ele, como se diz, pegou na veia. Williams. Flamengo 3. Curitiba 0. A menina chegou a tocar no zagueiro, mas não dava para o Edson Bastos. Raul Quadros. Raul Quadros. Mais um golaço, hein? Só golaço. Só festa. Só alegria. E o Flamengo chegando lá pertinho do G4. O G4 bonito, né? E o Curitiba mais perto do G4. Marcelinho paraíba tocou do lado esquerdo. Luciano Amaral. Léo Moura chegou. Tentou cortar a bola. Vai acabar o jogo. Marcelinho paraíba. O jogador mais vaiado na rodada do brasileiro, com certeza. Aqui no Maracanã, toda vez que ele pegou na bola, ele foi vaiado. Vai acabar o jogo. O árbitro pede a bola e termina a partida. O Flamengo vence o Curitiba por 3 a 0 no Maracanã.